Olá, seja muito bem-vinda ao seu podcast fitness favorito, o Fit Clubcast! Estamos em segunda temporada, animadíssimas para tudo que está por vir, porque os convidados dessa temporada... Eu amo! Gente, vai vir muita coisa diferente. É, então vocês ficam aí curiosos, não vou dar muito spoiler. Preciso dar alguns recados antes de falar da convidada sensacional que a gente tem hoje. Primeiro recado, agora não estamos só no YouTube, estamos também no Spotify, então você pode nos ver, a gente ama, né, Lulu? A gente faz várias caras e bocas aqui para vocês, mas você também pode ouvir o podcast na hora do seu card, enquanto você está treinando, lavando louça, arrumando a casa, se arrumando, né, não deixa de dar para a gente as cinco estrelinhas lá no Spotify, é muito importante. Não deixa de se inscrever no canal, é tão simples, sabe? Você não gasta um segundo, é só você clicar. O dedo não cai, gente. O dedo não vai cair, você não paga para fazer isso e você não tem noção o quanto ajuda. Quanto mais pessoas inscritas, mais curtidas, mais o YouTube entrega para mais pessoas. E o que que a gente quer? Que o mundo conheça o Fit Club Cash. Então você vai estar me ajudando muito dessa forma, tá bom? E ativa a notificação para vocês não perderem todo o podcast. Eu sou a Amanda Teixeira, host desse podcast, ao meu lado tem o Lulu, co-host e já vou apresentar nosso convidado. Vou começar falando que ela é um crânio. Ela é um crânio, sim. Poucas pessoas mais inteligentes do que ela. Eu vou dando algumas dicas, vou ver se o pessoal... Gosto, boa. Gostei. Ó, o que que eu posso dizer? Ela é fofíssima. Boa. Talvez eu ache que é a pessoa mais fofa que eu conheço. Também acho, eu tenho certeza. Que é a pessoa mais fofa que você conhece? Que eu conheço, é. Pois é, então você já começa a juntar aí. Ela é um crânio e ela é muito fofa também. Se você junta aí, só pode nascer uma pediatra. Não tem outra coisa que junta fofura e inteligência ao mesmo tempo. Muito bom. Então ela é pediatra, né? Ela é a louca do Rosa. Hoje eu até achei que ela ia estar de rosa. Eu jurei que ela ia estar de rosa. Pois é, mas a Rosa tá na alma já, sabe? Acho que mesmo quando ela não tá de rosa, parece que ela tá de rosa. Eu também acho. Ela que ama crianças mais do que tudo. ama a Deus. É um exemplo aí, né? Na vida saudável também. Porque baita shape, né, Lulu? Tem, gente do céu. O ombro dela aqui, ó. A mulher é atleta. Então eu aposto que você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de nada menos do que Bruna Day, que é a famosa Bubu. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estava ansiosa pra estar aqui, gente. Sério, estou muito, muito feliz. Amém. Você tá fazendo falta. Então eu quero que você se apresente, né? Quem é Bruna com as suas palavras? Vamos lá. Talvez nessa descrição vai ter várias palavras no diminutivo aí, né? O rosa não veio, mas a personalidade tá boa. Gente, então. Meu nome é Bruna, tenho 26 anos, sou médica R3 de pediatria e completamente apaixonada pela vida saudável, completamente apaixonada por esportes em geral, pela movimentação do meu corpo e, deixa eu ver o que mais, amo rosa, amo ser fofa, amo Deus acima de todas as coisas. Então eu acho que essas três coisas são a definição aí do meu arquétipo. É verdade. A arquétipo. E a influenciadora também, não fala verdade. A influenciadora no meu Instagram, é isso aí, ó. Minhas três. Influenciadora. As minhas quatro coisas. E também a noiva do Vitor. É isso. Pronto, tá vendo? Você define melhor que eu, amiga. É o que tá na minha amiga? É. Agora eu quero saber. Vamos começar, né, pelo que a galera quer saber. Como, como começou a sua vida fitness? Quando? Quais foram os desafios? Da onde você tirou que você ia ser uma pessoa saudável? Que você ia ser uma pessoa fitness? Como isso começou? Bom, vamos lá. Eu sempre gostei da atividade física, enfim. Então, tipo, no colégio eu fazia handball, fazia basquete, mas assim, alimentação completamente desleixada, muito McDonald's, muito fast food. E aí, em 2018, eu comecei a fazer crossfit. E aí, enquanto eu começava a fazer crossfit, eu comecei a ficar mais firme na atividade física, o que antes era um esporte esporádico, às vezes duas vezes por semana na escola, aquela coisa, ou depois na faculdade de medicina, virou uma coisa mais rotineira, né? Antes do crossfit, você não fazia musculação? Não, assim, fazia aquela coisa bem pra inglês vir, sabe? Assim, ia um dia, ia dois treinos 100% fofo. E sem dieta. E sem dieta. E aí, em 2018, o primeiro passo foi o crossfit. Crossfit era. Então, o crossfit era, gente. E quem sabe? Você sabe. Quem não vê o crossfit era. Quando você começa a fazer crossfit, você quer falar de crossfit o tempo inteiro, você quer fazer crossfit o tempo inteiro. E aí, nisso, eu entendi a importância do... Conheci a importância? Não. Eu conheci pela primeira vez os hábitos angulares. Porque se eu queria treinar bem, eu ali, nessa hora competitiva que sou no crossfit, que te exige, né, muito, falei, eu preciso começar a comer melhor. E se eu preciso começar a comer melhor, eu preciso começar a dormir melhor. E aí, virou três pontas que eu queria treinar bem. Então, eu tinha que dormir bem e eu tinha que comer bem. E aí, foi nessa primeira vez que eu procurei uma profissional, uma nutricionista, pra falar, tá, vem cá. Em 2018? Em 2018. Vem cá, que agora sim eu vou começar a prestar atenção no que eu vou comer. E na época, o início ali, era aquele momento, né, que eu falava muito do low carb, dieta cetogênica. Ah, era low carb. É, então assim que é crossfit. Ah, era cetogênica. No crossfit, era palio. Era palio, dieta palio, você lembra? Palio, exatamente. Era dieta palio. Crossfit, eu acho legal esclarecer isso também. Muita gente acha que, como eu falo muito de musculação, que eu sou contra crossfit. De forma alguma, eu amo crossfit. Eu, inclusive, entrei na nutrição pra ser uma nutricionista que falava de crossfit. Foi crossfit que me levou pra nutrição ali de imediato, mas o histórico que eu tinha, né. Então, eu fiz cinco anos de crossfit, era louca também, né, competia, a gente viveu isso. Foi lindo, né, tá, gente. Os vídeos. Foi assim que eu comecei mais o Instagram também, postar vídeos de crossfit. É, porque o crossfitero quer... Ou seja, a gente é muito grata ao crossfit. Eu sou muito grata ao crossfit. Hoje, as pessoas me perguntam, Amanda, eu odeio musculação. O que eu faço? Crossfit. É muito legal. É super competitivo e tudo. Tem uma galera também, né, porque a musculação, as pessoas treinam ali sozinhas, né. O crossfit não, é uma resenha. Eu sei que crossfiteiro sempre tava servindo depois do treino. Eu sou grata ao crossfit. Não, isso é um preconceito também. É todo. Mas eu confesso que eu bebi muitas cervejas. Aí, ó. Eu sou tão grata ao crossfit que o meu primeiro date com o Victor foi num treino de crossfit. Não, isso é muito engraçado. Então, se não fosse o crossfit, eu não estaria noiva. Como que foi o primeiro date? Gente, a Bárbara, que era a dona do crossfit, ela me zoa tanto que ela falou que eu cheguei toda maquiada pro treino. Tipo, sempre vai descabelar eu sem maquiagem do nada. Sempre. E aí, ela falou que eu fiz shortinho sai, eu nem lembro. Tipo, assim, short sai. Short sai, crossfit. Tipo, assim, toda maquiada. O cabelo disse que eu não queria nem prender. E era roupa e claga a técnica. Nossa. Meu Deus. Sem condição, gente. Sem condição. Então, assim, sou tão grata ao crossfit até por isso. Inclusive, é uma coisa que muitas pessoas falam. Ai, não encontro uma pessoa que tem hábitos parecidos com o meu. Vai pro crossfit. Você vai encontrar. E no crossfit a galera é muito amiga. Todo mundo fica pronto. Mas começa a sair só entre eles, porque eles só querem falar de crossfit. E viram melhores amigos. E viajam. E se namora a galera do crossfit. Exato. A galera engravida no crossfit. Tem seus filhos. Tem seus filhos no crossfit. É, uai. Esse menino fica crossfiteiro desde criança. Aí começa a fazer um cercado ali no canto box. Das crianças que nasceram dos casais dos crossfit. É. Né? Eu namorei do crossfit. Nossa senhora. Crossfit definiu grande parte da minha vida. Importante. Então, quando a gente fala de estética. Estética. E a gente tá falando que você vai fazer bem os dois. Você faria bem musculação e você faria bem crossfit. E seu objetivo é estética. Musculação vai ganhar a nível estético. Mas, se você está começando. Ou seja, você não é constante na musculação. Você não treina bem. Você treina fofo. E o crossfit, você começando. Vou te garantir. Você vai começar a ir pro crossfit. Não por obrigação. Mas por diversão. Isso. Logo, você vai ter mais intencionalidade. Logo, você vai fazer com mais constância. E aí, o crossfit vai ser muito mais superior a nível de resultado. E crossfit não deixa quadrado e tal. Igual todo mundo fala, tá? Só vai acontecer se você ir pros hormônios. E é o que mais tem no crossfit, né? Hoje em dia, a galera compete. Muita galera hormonizada. E aí, fica realmente o shape estranho. Mas não deixa de ir por causa disso, tá bom? Exato. E aí, gente. Nessa de crossfit, eu comecei a... Tive essa fase aí, então, né? De parar de querer comer carboidrato. E aí, eu não conseguia ter resultado. Eu fiquei assim... Eu comia, eu lembro. Eu na faculdade, gente. Todos os dias. O almoço. Eu não levava. E você era magra? Era falsa magra, né? Falsa magra. Porque o meu... Assim, eu sou meio slim, que eu sou alta. Mas a barriga com muita quantidade de gordura localizada. Ela é slim e alta. Ai, meu Deus, gente. Não me entendo mais. Não me entendo mais. Fofa. É, meu Deus. Tive uma assim bem localizada. Desculpa, eu sou bem feita. Desculpa, eu sou bem cheia de modelo. Gente, eu não sou a barriga. A barriga, eu juro, tinha muita, muita gordura. Mas é porque quando eu olhava pra mim de roupa, eu era esticada. Verdade. É isso, é isso. É isso, longe de linha. Melhorou, talvez. Mas eu e a Tamara, a gente cisma com a Bruna. Porque a Bruna é essa pessoa, assim... Ela não liga tanto pra maquiagem e tal. Não é aquela pessoa que vai ter várias maquiagens, que vai vetorial, que vai, né, fazer coisa no cabelo e tal. Porque ela, de fato, não precisa, né? É uma beleza natural mesmo. Isso é clubismo de amiga. É uma beleza natural, não é clubismo. E aí, um dia, né, a gente tava viajando e eu e a Tamara, a gente falou, amiga, senta aí. E foi eu e a Tamara arrumar ela. Eu sentei em cima, tampa uma tampa do vaso, achando o banheiro. Foi eu sentadinha, assim, ó, igual criança pequena. Igual criança. E a gente começou a arrumar a Bruna igual a boneca, assim. Então, a gente falou do cabelo dela e a gente fez a maquiagem lá com as coisas. Fez contorno, fez uma sombra, um negócio. Você não tem noção. A gente já ficou pronta, eu olhei assim. Quem é? Elas me levaram pro Vitor e ainda falaram assim, olha, tipo assim, olha esse prêmio. Amiga, você é modelo. Clubismo de amiga. Não, é clubismo de amiga. Não, acho que seja. Ai, Jesus. Mas aí, gente, chegou nesse momento, eu não tinha resultado, não tinha força no crossfit, não conseguia progredir. E aí, graças a Deus, essa carbofobia era, acabou. E aí, foi quando isso realmente acabou na minha vida. Acho que ela foi ali até 2008. Durou um pouco, né? 2019. Não, eu comia todos os dias no almoço, era a carne e a salada. Era só todos os dias. E aí, quando isso acabou, que eu realmente comecei a ter resultado. E aí, eu fiquei muito tempo no crossfit, bem. E aí, depois, por causa de falta de logística do crossfit, por causa da minha residência, eu tive que migrar pra musculação. E aí, juntando com o que você falou, realmente, do ponto de vista estético, a musculação me levou pra um degrau muito superior. Então, assim, eu amava o crossfit, gosto ainda, sou agitada, gosto da competição, mas eu gosto muito do resultado estético que a musculação me deu. Então, assim, hoje eu me vejo comendo cada vez mais, e me vejo treinando cada vez melhor. Então, assim, eu vejo o meu corpo num ponto que eu fico extremamente satisfeita, sabe? Eu come e o meu corpo responde. E eu acho isso incrível. E além da musculação, é certo dizer que o carboidrato também tem total influência? Tem total influência em tudo? 100%, 100%. De verdade, sim. E a galera tem medo de comer. Não, gente, faz mal. Eu acho muito legal essa vibe do esporte, né? Porque você tá treinando ali, então você corre, você faz musculação, e a corrida, você tem que comer a comida. Você tem que comer pra você ir bem nessas coisas. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas ficam até com medo de comer essa quantidade, só que ela precisa de comer porque ela vai praticar um esporte. Então, por exemplo, na corrida, né? A gente tem que carbar antes, né? No dia anterior, pra correr bem no dia seguinte. Carba antes, carbo no meio, carbo depois. Carbo o tempo todo. Então, tipo assim, eu sou obrigada a comer porque eu tenho que correr bem. Isso é muito legal, né? Eu vi até o TikTok esses dias que a menina falava assim, antes eu corria pra comer, pra poder depois comer o que eu queria. Hoje eu como pra correr. Tipo assim, a mentalidade mudou totalmente. Hoje, a alimentação não é mais, não vem com aquele peso negativo. Pelo contrário, né? Hoje, pelo contrário, você come com prazer porque você sabe que você vai treinar melhor e você consegue curtir a comida por causa disso. Incrível. Então, assim, a mudança, graças a Deus que isso aconteceu, essa mudança de mindset na vida de várias pessoas, porque a gente viu, inclusive, profissionais, infelizmente, falando pra cortar carboidrato. Nossa. E eu acho que... E ainda tem. Ainda tem. E é isso que é muito ruim. Porque, por exemplo, na época, hoje eu sei mais, eu sou médica, mas na época eu tava começando o meu curso de medicina. Então, eu fui buscar ajuda e eu caí numa pessoa que falou, tira. Eu tava comendo 50 gramas de arroz, gente. Pra, tipo assim... Não, 50 gramas de arroz. Nossa. Sabe? É uma coisa... Eu ia falar... Nem come. É. Não, agora em cutting eu tô comendo 120. Então, é uma coisa tipo assim... Você tá em cutting? Então, agora, já reduzi. No último... Na última avaliação aí, eu diminui 3 quilos, gente. Só de gordura. Então, peraí. Peraí que eu quero chocar as pessoas agora. Peraí. Se você não sabe, cutting é o momento que você tá ali tudo focado para perder gordura, pra secar, pra ficar definida mesmo. Então, Bru, eu quero que você conta aqui tudo que você come na dieta do cutting, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Vamos chocar as pessoas. É. Então, gente. A última agora. Eu tava acordando, comendo duas faixas de pão, dois ovos, café da manhã simples. Eu gosto e nunca vai mudar, porque eu gosto disso no meu café. Pão com ovo. Pão com ovo. Dois pães de fome, ou um sal, dois ovos, e um mamão, e cafezão. Se bobear, eu tô mandando esse tipo do jeito que eu sou viciada. A gente não julga. Não, não. Por favor, não julguem. Aí, lanche da manhã. Em geral, tem que ser uma coisa bem rápida ali, por causa da residência, a correria. Então, ou eu tô com umas castanhas e uma banana no bolso, que é aquela coisa que eu só descasco, que foi o que tava acontecendo agora. Tipo, oito castanhas, uma banana, enfiava na boca, com a minha banana, vá pro T-Vupte. Ali no meio da manhã. No meio da manhã. E eu gosto de comer no meio da manhã, eu não gosto de ir direto pro almoço. A pessoa tem fome. Eu sinto fome. Quando você treina, você sente fome, sente fome. E fome é um sinal de saúde. Tá? As pessoas não gostam, né? As pessoas não gostam, né? De sentir fome. Pois é. Você pensa cachorro. Como é? Vamos comparar você com cachorro. Vamos comparar você. Vamos bater um gol. Eu acho que eu sou um whey. A minha personalidade é um whey, gente. Eu tenho personalidade do whey. Gente, foi tão bonitinho hoje, né? A ver com o assunto. Mas minha mãe foi lá em casa, que ela me levou aqui hoje. Muito legal. Ela me trouxe aqui hoje. E aí, o whey, tem uma semana que eu não vi a minha mãe. Minha mãe foi lá. O whey desabou de chorar. Mentira. Quando viu a minha mãe desabou de chorar, ficou inconsolável. Tá vendo? Eu sou o whey. Total. A gente é tipo duas almas separadas. Um cachorro e um ser humano. Mas enfim, o whey é o meu golden, né? Se vocês não sabem. Mas como é que eu sei quando ele não tá legal? Quando ele tá talvez doentinho. Quando ele comeu alguma coisa que não fez bem. Quando ele perde a fome. Quando ele não come. E a criança, a mesma coisa. Criança, a mesma coisa. Chega no meu consultório, a mãe fala assim, não tá comendo nada. Então, tem alguma coisa de errado. E aí, eu preciso explicar. É normal. Toda criança que ficar doente não vai querer comer. A primeira coisa que vai acontecer é a criança parar de comer. É. O ser humano consegue forçar, a criança não. Pois é. Então, assim, é isso. E você aí que acha bom não sentir apetite, que acha, nossa, as pessoas comendo muito, fala, né? Ah, eu como pouco. Aham. Ah, eu sinto muito fome. Isso não é bom. Ah, meu prato dá 10 reais no restaurante. Ou a gente não aguentava essas pessoas. E tipo, vai no self-service, a pessoa, ah não, eu sou tranquila, meu prato, dá 10 reais. Minha filha, você tá comendo errado. Aonde que isso é bom? Você não quer se nutrir. Dá 100 gramas. Esse é o ponto. Deixei. E aí, almoço, 120 de carne, 120 de arroz, legume liberado, salada liberada, Isso dá um prato desse tamanho. 120 gramas de arroz, pra você ter noção, é uma colher de servir grandona e meia. Tá bom? Então, coloca uma escumadeira mesmo, taca no prato, mais meia, vai dar isso aqui de volume de arroz. Um pedaço de carne, 120 gramas, mais que uma mão ali e metade do prato ainda saladão. Saladão. Então, você imagina se... Legume, muito legume, abóbora, que é mais delicioso. Perfeito, amiga. E aí, eu tinha uma sobremesa, que era uma fruta. Só que aí, aqui, a gente fala a verdade que eu não comia só a fruta, gente. Eu tava comendo um chocolate tão bem. Mas qual chocolate? Quanto chocolate? Dois quadradinhos dos 70%, mas assim, na verdade, era pra ser a fruta ou o chocolate de sobremesa. Mas claramente não te atrapalhou. Claramente. Ó, eu faço o que eu faço. E aí, o lanche da tarde, eu tenho dois, porque eu tava treinando mais ou menos umas seis e meia da tarde, eu tenho o lanche da tarde e depois o pré-treino. Lanche da tarde. Duas fatias de pão, de novo. Pão de novo! No deste. Aí, você deve estar pensando que o pão de não é possível, que ela come pão duas vezes por dia. É possível. Sai da sua bolha. Exato. Duas fatias de novo, com 30 gramas de queijo lá dentro, no grillzinho, quentinho, derretendo o queijo. Isso, talvez. Mais um shake de morango congelado, whey e água. Essa refeição é atualmente minha refeição favorita. Eu amo. Alguma coisa com queijo, então pão com queijo, tapioca com queijo. Aí, o quentinho, mais o geladinho que parece um sorvete. É, tudo de bom. Tudo. Aí, isso foi o lanche da tarde. Seis horas depois, seis horas depois, seis horas da tarde, duas horas só depois desse lanchão, eu chamo pro meu pré-treino. E pode falar que você fica com fome até lá? É, fico, gente. É. Eu fico com fome, eu fico ansiosa pelo meu pré-treino, entendeu? Que delícia. E aí, o pré-treino, banana, mel e granola ou mais um pão com geleia e cottage. Que delícia. Tem essas duas opções. E aí, depois, eu volto do treino morrendo de fome. Óbvio, né? Sempre. E aí, é igual o almoço. E aí, é bom pra eu lembrar. 120 de arroz, 120 de carne, legumes, salada e eu ainda tenho, de novo, a fruta de ceia. Olha só. No jantar. Ou seja, várias frutas, diferentes tipos de carboidrato, né? Frutas, banana, granola, pão, arroz. Tudo. De certeza, tem opção de macarrão também. Tem opção. E proteínas e vegetais e legumes. É isso que você precisa comer. Pra que que você tá inventando moda? Por que você tá inventando moda de enfiar um colágeno? De colocar um leite de coca em pó? De colocar a chocolatagem, não sei, das contas lá. Um leite de amêndoas. Um leite de amêndoas. Para com isso. É isso, gente. Nossa, eu amo. Porque, inclusive, isso foi uma mudança legal, assim. No início, eu falei, eu quero o prático. Então, eu entrei muito nos toadinhos de proteína e tudo bem, sabe? Era o que tava viável pra mim naquele momento. Eu não estava no momento ainda de estar à disposição de fazer uma coisa um pouco mais complexa pra levar. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Faz parte do meu processo e foi o que me trouxe aqui, inclusive, onde eu tô. Só que, como o passar dos anos ali, cada vez mais, acho que as pessoas, é um grande problema. O povo quer transformar tudo de uma vez. Eu entrei no crossfit primeiro. Então, foi atividade física primeiro. Depois, eu falei, tá, agora eu preciso comer bem. E aí, eu fui pra esses industrializados que eram um pouco menos pior, mas que tinha lá uma rotina. E aí, fiquei assim, muito tempo. Comia, inclusive, quando eu entrei na residência, o almoço no hospital. Mais ou menos. E tinha resultado. Tinha resultado. Eu olhava a porção, não era quantidade de gramas, mas eu olhava a porção. Só que, nesses últimos tempos, eu falei, não, agora eu quero lapidar um pouco mais. Eu quero melhorar um pouco mais. Então, assim, gente, foi natural. É, são seis anos de passinho de formiga, sabe? Então, a cada ano, eu melhorei mais um pouco em uma coisa. É aquele negócio que eu até falo muito no meu Instagram, é metas pequenas e viáveis. Se você é donada, fala, eu vou virar uma musa fitness, cara, uma semana, você vai se frustrar e você vai parar. Então, você precisa entender o que eu dou conta agora. Eu tô na residência, que é o que acontece muito, né? Nossa, tô na residência médica, não tô conseguindo fazer atividade física. Beleza, vamos colocar a meta de duas vezes por semana. Aí, um mês, a gente tenta ir pra três. Isso. Que tal? Entendeu? Então, tipo assim, essa coisa do, ah, eu preciso mudar aqui e agora, isso não dá certo. É o perfeccionismo. A pessoa só quer fazer se os olhos dela for perfeito. Exatamente. Ela não aceita menos do que isso. Exato. E isso é o que mais atrasa as pessoas da vida. Exatamente. E isso envolve muita questão de comparação também, né? Sim. Então, por exemplo, as pessoas hoje, elas vão comparar com a Bruna, que já faz tudo certinho, né? Que treina bem, alimenta bem. Mas elas não veem que, ah, começou com passos de formiguinhas. Seis anos atrás. Entendeu? Então, seis anos. Seis anos. Não, É, seis anos. É. Meu Deus. Ô, Bru, e mudando aqui de pato pra ganso. Você e o Victor estão juntos há quanto tempo? Então, esse ano faz seis também. Estão cinco e meio. Porque essa ida desse crossfit aí, foi 18 de agosto de 2018. Eu comecei a fazer o crossfit no início do ano. 18 de agosto? É. E aí, eu dei feliz aniversário pra ele, no aniversário dele. Falei, feliz aniversário, tudo de bom. Despretenciosa. Despausa aqui. Se você quer começar uma paquera despretenciosa, dá parabéns pro cara. Instagram. Que seja aniversário dele. Não sei se, por favor. É, do nada. E aí, muito esperto, ele respondeu assim, tudo em dobro, e muito crossfit pra você. Via que eu só postava de crossfit, respondeu, aí eu, opa, que crossfit? Seja por isso, você faz crossfit? Ele, não, mas eu morro de vontade. Eu, quer ir? E ele foi. Foi. Entendeu que eu morro? Eu sim, que doce. Meu Deus. E agora vocês estão noivos, né? Exatamente. Muito especial. E aí, agora já engrenando, então, no projeto noiva, fitness, tudo bem. Tem tudo pra começar aí. Pois é. Mas amiga, me conta uma coisa. Como que foi isso, né? A vida fitness começou junto, ele sempre foi fitness. Como que vocês se ajudaram, assim, nesse quesito? Fitness sempre foi um valor pra você? Atividade física, dieta, pra vocês dois juntos? Ou teve uma inconsistência, assim? Como que foi isso? Sempre foi, mas o Victor, homem com alimentação, né, gente? Assim, eles não são tão regrados. E, no final das contas, a verdade é que eles, É diferente, né? Quase que não precisam ser. Porque o Victor, um baita recalque, beluluna. Nossa, gente, homem não dá, assim. Não dá. Geralmente, eles começam a fazer dieta, já dá esse resultado. Exatamente, gente. Exatamente. O Marlon come pizza, acorda mais seco. Eu acredito. E aparece uma veia a mais. Você acredita? Isso é surreal? Então, o Victor, assim, atividade física sempre foi um pilar da vida dele, assim como na escola, na faculdade, esses treinos, futebol, nananã, né? intermédio. E aí, na hora do crossfit, ele foi real. Assim, ele fazia musculação, ele falou, eu tenho vontade de fazer mesmo. Claro que ele jogou ali, né? Mas assim, dentro do meu coração, tinha um possível interesse. Não tinha um possível interesse. Tanto que ele apaixonou e hoje ele é crossfiteiro e eu não. Ele é muito crossfiteiro. Ele é muito crossfiteiro. Eu não sabia que ele era crossfiteiro. Eu treino às 5 horas da manhã, crossfit. Na viagem, a gente ia correr e tudo. e tal, ele fazia o odds no celular dele. Tipo um burpee. Montava o odd, ia lá fazer o odd. Aí foi lá o mozão e o cunho, né? Dois marombeiros pra fazer o odd. Era muito engraçado. Pato que acompanha, ganso, morre afogado. O filipinho da Carol, gente, um amigo nosso, na hora que eu olhei, ele tava vermelho da cor da roupa das meninas. Eu falei assim, vai morrer agora. É hoje. Aí foi lá as chatas, né? Eu fiquei lá no mozão, no rap, no rap. Quem é crossfiteiro, ele vai entender. Mas enfim. Mas sim, ele, a atividade física é um pilar importante na vida dele. Então assim, eu acho que isso é fundamental. Não me vejo com tamanha importância da vida saudável na minha vida com uma pessoa que não fosse uma prioridade pra ela. Assim, eu acho que é um valor crucial. até porque, por exemplo, no sábado, se a pessoa quiser sair na sexta-feira à noite e voltar à tarde... Gente, não é sobre sair, tá? Que você pode sair, mas eu tô falando daquela coisa de rotina, de frequência. Eu gosto de, no sábado, acordar cedo pra fazer uma atividade física. Então não dá pra sair todas as sextas-feiras. Então... Mais importante o sábado com energia do que a sexta às vezes cansada ou em algum lugar. Exatamente. Então assim, claro que existem exceções, existem momentos importantes, mas assim, em geral, a regra não é essa. e a gente foi se lapidando também, sabe? O Vitor foi acompanhando a minha fase de transição aí do crossfit, da musculação e ele foi sentindo vontade de fazer, de comer melhor. Tipo, olha, ela tá tendo muito resultado, eu não como bem e eu tenho. Então será que se eu comer melhor eu vou ter mais? E ele que já comia bem, mas tipo, sem ser uma coisa mais intencional, colocou ainda mais intenção e isso foi ainda melhor. Ele começou a colher ainda mais resultados, tanto que no R1 de ortopedia que é tipo surreal a carga horária, ele continuou com o shapesaço dele lá. Então eu acho que isso é muito, muito legal assim, a importância de você escolher pessoas que estão ao seu redor aí que vão te levar pra cima, porque aquela regra, gente, não é mentira, eu sei que é clichê, mas você é realmente a média das cinco pessoas que você mais convive, sabe? É muito real. É muito real. Então se você convive com uma pessoa que é generosa, que gosta de atividade física, que é, sei lá, empática, que ama a Deus acima de qualquer coisa, então sim, você vai começar a querer ainda mais se parecer com ela e começar a melhorar ainda mais. Então eu acho que essa parte é muito legal no relacionamento. E fora o shape, fora o shape, que é muito importante, quais são os maiores benefícios de você levar uma vida saudável a dois? Benefícios pro relacionamento mesmo. Fora o shape, que aí fica bem mais legal pros dois, né? A luz não precisa ficar apagada, que não sei. Mas enfim. Tirando a saúde em si, que é uma resposta óbvia, a coisa que eu acho mais incrível, gente, é o tempo de qualidade. Porque eu falo muito das linguagens do amor, né? E pra mim, a linguagem que eu mais recebo, mais me sinto amada, é o tempo de qualidade. Então passar tempo comigo, com uma coisa que eu gosto de fazer, e não adianta a pessoa não gostar, não adianta eu estar aqui com você, você está comigo e você está mexendo no celular. Não vai adiantar, não vou me sentir amada. Mas a partir do momento que eu estou lá fazendo uma atividade física, eu estou amando, ele também está amando, pra mim aquilo ali é tipo assim, o ar. A estrela. É o auge. Então às vezes a gente não tem tempo de ficar junto no final de semana e a gente fala, vamos só malhar ali rapidinho, então pronto. É como se o meu tanque do amor, a gente sempre se pergunta isso, o tanque do amor está cheio? Ai, que fofo. Porque se não tiver, a gente fala, não, então pera que eu vou dar um jeito de encher. E aí às vezes um treino, que é uma coisa que eu poderia fazer sozinha, eu fiz ali com ele e pronto, eu me senti ainda mais amada, eu me diverti e acho que é isso. E comer uma comidinha saudável também. da dieta também é mais especial, né? E é legal compartilhar esse momento com alguém. Pra mim não faz sentido nenhum fazer refeição livre sozinha. Exato. É. Que refiro ficar na minha dieta, né? Total. É isso. Então é muito legal, né, as pessoas aí que estão solteiras, né, por exemplo, quando elas forem escolher uma pessoa, né, e fazer um filtro, né, gente? Porque você tem que pegar pessoas, conversar com pessoas que têm os mesmos valores que você. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa fitness, tá querendo, né, entrar nessa área mais fitness, tá querendo melhorar a composição corporal, e aí você se relaciona com uma pessoa que vai comer salgadinho todos os dias? Não dá. Essa pessoa vai te levar pra baixo. Não dá. e se a pessoa, a pupila que tá assistindo a gente, ela já namora há um tempão, ou então ela tá até casada com um cara que é zero fitness. Nossa. Só que ela é guerreira e ela luta e ela tá ali vivendo na esperança. Ela quer a conversão dele pro fitness. Como? Como que a gente faz? Como que a gente faz, Lulu e Bubu, pra esse cara aí se converter pro fitness? Eu acho que, né, essa conversão aí pro fitness, pras pessoas que já se relacionam, ela não pode ser imposta, sabe, pra não ficar uma coisa chata, né, às vezes a pessoa fica muito apontando o dedo. Então eu falo, ah, não, você tem que ir pra academia porque você tá gordo. Você tem que ir pra academia porque meu amigo tem tanquinho e você não. Só que isso é ruim, porque ele leva a pessoa pra baixo e a pessoa fica com raiva. A pessoa fala isso com a cara. Imagina. Não. Imagina. Acho que eu virava as costas e nunca mais voltava. Isso que eu não tô falando é muito importante porque é só você pensar assim, que quando você vai falar qualquer coisa, você tem que falar sobre você, não sobre o outro. Então quando eu quero falar alguma coisa pra você, isso é sobre qualquer coisa, não é nem sobre o mundo fitness. Eu não tenho que falar, eu acho que você deveria. Você tem que falar sobre você, eu ficaria muito feliz se você fosse comigo. Um reforço positivo. Exatamente. Então é sobre você. É igual com cachorro de novo. É. Como você se sentiria se a pessoa fizesse aquilo por você. não é impondo. A outra pessoa não tem obrigação de nenhuma de suprir as suas vontades. Então assim, é sobre eu gostaria muito porque eu ficaria muito feliz. Eu me sentiria ainda mais amada. Eu me divertiria ainda mais se você fosse comigo. É muito isso. É isso. E ser um exemplo, né? Levar pelo exemplo. E eu vou mais além. Eu acho que tratar dessa forma, né? Esse reforço positivo é o que a gente deve tratar tudo no relacionamento. Exatamente. Porque mulher reclama. Mulher é carrancuda às vezes. Mulher é crítica. Brava. Brava. Mulher é brava. Não vai ter um marido, um namorado que não vai falar minha namorada é brava. É brava. Porque minha mulher é brava. Sempre a mulher é brava. E isso, a gente acha, né? Que vai ficar falando na cabeça do homem e ele vai mudar. De que ele... Só porque você chamou atenção ele vai parar de deixar a roupa pela casa. Ele vai começar a lavar a louça. Ou porque você falou ele não vai atrasar mais. Porque você reclamou ele vai te elogiar mais. Isso é o contrário. Tudo que você faz com isso é afastar. Isso. É afastar a pessoa que tá com você. Porque homem... Vou te contar um segredo agora e você nunca mais esqueça. Homem não entende a linguagem crítica. Ele não entende a linguagem reclamação. Ele entende isso como um ataque. Então, na hora que a gente tá lá chamando a atenção dele e tal é como se, tipo assim... Não tô ouvindo nada. Aham. Tô ouvindo só ataques. Ele tá cachimindo nada, né? Isso afasta. Aí você percebe que seu homem ele não tá mais tão carinhoso. Não tá ali tão mais fofo com você. Porque talvez você for afastando ele com o tempo. Isso é muito ruim. Então, reforce positivamente sempre. Ah, e quer que ele te elogie mais? Você não vai falar me elogie mais e tudo. Eu tô falando isso porque eu sou a pessoa da linguagem... Da palavra de afirmação. Da palavra de afirmação. É, minha linguagem é uma palavra de afirmação. Então, isso é uma necessidade de recompensa que eu tenho com o Malo. Então, assim, eu não tenho que pedir pra ele me elogie mais, fala mais que me ama, não. Na hora que ele faz, na hora que vem um elogio, na hora que vem uma palavra de amor, uma declaração, eu faço uma festa com aquilo. Eu falo, nossa, eu fico tão feliz quando você fala disso comigo. Você não tem noção, sabe? E isso é o que vale pra homem, sabe? E as mulheres ficam perdidas várias vezes. No Instagram, direto tem essa demanda de relacionamentos. É, é o tópico importante. Foi uma pausa no mundo físico de você não falar dessa causa bem importante. Pois é. Isso, quem me ensinou isso principalmente foi o pastor Breno da nossa igreja, né? Ele nos casou, batizou o Malo, me batizou, casou a Tamar e a Tereza. Ele é o máximo. E quando tem Deus no relacionamento, então, eu acho que tudo flui muito melhor. inclusive uma conversa sobre atividade física. Né? E você percebe, amiga, influência de Deus no seu relacionamento, assim? 100%, até por causa dessa personalidade aí que você tava falando, assim, sabe? De brava, assim. Eu sinto que, primeiro, eu peço instrução de Deus em tudo. Então, assim, gente, todo relacionamento tem briga, DR, mas todas as vezes que eu e o Vitor a gente tem um momento de um pouco mais de conflito, um momento um pouco mais difícil, eu oro. pai, não deixa sair nenhuma palavra da minha boca que não seja da vontade do Senhor. Gente, a mulher edifica o relacionamento, sabe? E ela é a parte sábia. Exatamente. Então, assim, saber, primeiro, assumir essa responsabilidade e saber da importância disso, sabe? Então, essa é a primeira parte. Eu falo, Deus, não deixa sair nenhuma palavra. E aí, eu falo com muita mais tranquilidade, porque, é assim, parece que o Espírito Santo coloca a mão, assim, sobre a minha cabeça, sobre a minha boca e eu com mais tranquilidade, sabe? Claro, que as vezes, não tô falando que eu não perco a paciência, tá, gente? Tipo assim, isso acontece, mas a gente é humano antes de qualquer coisa, mas antes disso, eu também pedi a instrução de Deus, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o Vitor também. Na hora dele receber essa palavra, o Vitor entende a importância dele, como homem, a gente não é casado ainda, a gente é noivo, mas a importância do homem num relacionamento. Então, ele sabendo, sendo um homem de Deus, ele entende exatamente a posição dele de provedor, a posição dele de... Proteção. De proteção, exatamente, de várias coisas. Então, na hora que ele vai de cuidado, de me amar, várias dessas coisas. Então, na hora que eu falo alguma coisa com ele, gente, eu percebo nitidamente, assim, parece que... É impressionante. Eu vejo um homem de Deus ali ouvindo o que eu tô falando, sabe? E outra coisa que a gente sempre fala também. Sempre é defensiva, né? Exatamente. E isso virou uma brincadeira entre a gente, porque eu também um dia falei, eu falei assim, Vi, vou te falar uma coisa que eu acho que você não concorda, mas eu preciso que você abrace meu sentimento. E aí, gente, pronto. Que frase sensacional. Aí você desmonta o cara inteiro. Você abraça meu sentimento. E aí, agora, assim como a linguagem do amor virou o tanque do amor, tá cheio, isso também virou uma fala recorrente entre nós. Abraça meu sentimento. Então, ele às vezes fala assim, Bubu, eu tô tentando abraçar seu sentimento, mas isso eu não tô conseguindo. Não, mas isso eu não tô entendendo. Ou, eu tô, entendi, tô abraçando seu sentimento. E aí, gente, Ai, meu Deus. E aí, gente, tipo assim, até que o Vitor sabe que eu sou uma pessoa, a gente tirando a partida, mas eu sou sensível. Eu sou tipo, nhenhenhen. Então, tipo assim, o Vitor, ele ainda se moldou, gente, pra tentar, sabe? No meu jeitinho. Então, assim, ele vai, ele fala dessa maneira, assim. E eu sei que essa mudança, essa, esse lugar que ele se colocou aí, de ser lapidado, de ser transformado, de, tipo, às vezes até falar manso desse jeito pra me agradar, é o lugar de um homem de Deus que tá completamente pronto pra ser transformado mesmo pelo Espírito Santo e pra amar a mulher que tá do lado dele, sabe? Então, assim, isso é muito incrível, tanto no meu posicionamento quanto quando eu vejo ele como homem. Nossa, muito, muito forte. E espero que você tenha se inspirado por isso. E isso é uma coisa que eu admiro muito em você, admiro muito em você também, Lulu, que vocês duas são naturalmente muito femininas, no sentido, vocês naturalmente são muito fofas mesmo. Isso é de vocês. Da criação mesmo, eu acho. As vezes não precisam forçar tanto pra ser assim. Mas, eu, na minha vida, ao longo da minha vida, eu fui exatamente ao contrário disso. Eu fui me tornando uma mulher, vamos falar assim, hiperindependente, né? Não tô falando que isso é negativo, isso é ótimo, né? Mas eu saí de casa, assim, que eu pude, né? Eu não esperei pra eu sair de casa, eu fui morar sozinha, eu conquistei muitas coisas ali, muito jovem, na carreira e tudo. e eu deixei isso, eu criei um egoísmo por isso. Talvez tomar uma proporção. Um egoísmo. Tudo que eu quero, eu vou atrás, eu conquisto, eu posso, eu tomo as minhas decisões, eu controlo a minha vida. Inclusive, já disse essa frase várias vezes, eu controlo a minha vida, como se fosse uma palavra ali de afirmação pra mim. E, desde que eu conheci a Deus, vai fazer dois anos ali de conversão, ali desde que eu conheci a Deus. Conheci a Deus outubro, setembro de 2022 ali. Então, esse ano, faz dois anos que eu conheci a Deus. Ele me mostrou que eu não preciso ter uma armadura por isso. Eu não preciso ter uma dureza por isso, sabe? Porque eu era uma pessoa que não gostava da ideia de fazer um compromisso. Eu era uma pessoa que falava que não queria casar, não queria ter filhos. Por quê? Pra não abrir mão do egoísmo. Isso durante, o Marlon a gente já namorava, lógico, isso afastava o Marlon muitas vezes. E ele foi muito paciente. Muito. Porque ele via, ele entendia e ele tinha fé que eu ia mudar. E a única pessoa que pode mudar a nossa identidade, a nossa personalidade, a única pessoa, é Jesus. É Deus mesmo, a trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo mesmo. Então, é isso que pode mudar a nossa personalidade. e quem foi me deixando mais feminina no sentido ser essa pessoa mais quebrantada, mais flexível, não tão na defensiva, não tão pronta pra atacar, mas pra deixar ser cuidada também, pra conseguir também dividir as minhas guerras contra a pessoa, porque nem isso eu fazia. Eu tinha, na verdade, gastura se alguém tava cuidando de mim. tipo, não, ah, precisa de alguma coisa? Não, eu resolvo sozinho. Ah, você tá doente? Tô ótimo. Sabe? Não deixava ser cuidada, não deixava essa barreira abrir. Não dava o braço a torcer. E Deus fez isso comigo e falou, filha, você pode dar, assim, o braço a você, você pode abaixar a sua guarda? Abaixa a sua guarda um pouquinho. E ali eu fui me quebrantando e me tornando mais feminina, né, menos ele, menos imponente, menos aquela coisa, mais feminina, mais quebrantada, mais doce. E cada vez mais eu quero ser assim, né, é sempre uma luta e eu vejo também que o Marlon gosta muito dessa mudança. Então, eu me inspiro muito em vocês, porque vocês são, assim, e não é natural pra mim. Mas você tem tirado de letra, tem mesmo. Tem sido incrível a sua jornada, assim, mesmo. É outra pessoa, Outra pessoa. É impressionante. Sério. Ai, Mas, mas bom, amiga, então já caminhando aqui pro final, nós temos um bate-bola. Que a gente ama fazer aqui. Eu acho muito legal. É, a gente ama. Bom, a gente vai te mandar uma pergunta, você responde bem rapidinho. Tá bom? Ó, Bubu, uma comida. Chocolate. Percebe-se, né, que ela começou a colocar na sua premisa. Não pode mentir, não vai querer bate-bola. Devo toda, que difícil. Comendo bom, chocolate. Gente, 70% da Talento Nibs. Pode ser o outro também, porque eu conheço, eu sei que você tem aquela gaveta, sabe? Pois é, mas é porque eu gosto tanto do crocantinho dele. Ah, é muito bom. é muito gostoso. Eu também gosto. Mas tem outra, no mundo fitness, abóbora. Ah, que lindo. Foi bom, Chocolate, abóbora. Gostei. Muito bom. Uma bebida. Água com gás. Oh, super fitness. com o limão espremido. Um lugar. Praia. Qual praia? Rio de Janeiro. A gente vai daqui a pouco. Gente, fui pedida em namoro lá, fui pedida em casamento lá, é o meu lugar no mundo. não tem gente, entendeu? Não tem como. Amém. Mas é, a Lucia também gosta do Rio, né? Gosto muito. Gosto. Um hobby? Musculação. Uma pessoa? Pessoa, pessoa? Ai, meu Deus, o Vitor. Uma pessoa, uma pessoa, não, uma pessoa é muito... É pra saber se podia ser Deus, mas não é uma pessoa, então é tipo assim. É verdade. Uma pessoa, pessoa? Tinha tanto de cachorro, né? Talvez seria o que deixou. Um filme. Nossa, esse foi um pouco difícil, gente, esse bate-bola de filme. Deixa eu pensar. Pode ser série também. Pode ser série? Pode. Grey's Anatomy. Ah, nossa. A Tamara, isso é um caso engraçado. A Tamara, no momento que ela decidiu fazer medicina, do absoluto nada, você deve conhecer a história da Tamara, mas se não, vai lá procurar, né? No Instagram dela, no podcast. Ela já contou, mas foi um pouco do absoluto nada. Ninguém esperava. E aí, ela decidiu, ela falou, a gente foi no shopping, comprou todas as séries de médicos possíveis. Meu Deus. E a gente comprava, na época não tinha Netflix, então a gente comprava o DVD mesmo. A gente comprou Grey's Anatomy, a gente comprou IR, a gente comprou House, e a gente comprou todas, e a gente maratonava. E você foi junto. Fui? É. Lógico, não me deu a vontade. não te deu a opção. Não me deu aquela coisa que deu nela, não, do absoluto nada, entendeu? Entendi. Mas achei, mas Grey's Anatomy é muito bom. É muito. Um livro? É... Um Bom Combate. Ah! Essa é incrível. Um Bom Combate. É do Pastor Magidi, gente. É... Esse livro é fogo puro. É. Tô lendo. Tá? Aham. Perfeito. Um sonho? Casamento e filhos. Gente, meu sonho da vida é ser mãe, antes de ser médica. Amo pediatria, tá? Amo minha vida demais, mas o meu maior sonho da minha vida é meus filhos. Que lindo. E tá em associação também com a sua carreira. Sim, totalmente. Um medo. Não. Forte, né? É. Deixa eu pensar. Acho que vou ser profunda. Eu acho que perder as pessoas que eu amo, assim. Acho que é o meu maior medo. Total. Sua prioridade? Minha família. Minha profissão também. Acho que as duas coisas... Minha família em primeiro lugar, mas a minha profissão também logo embaixo. Seu podcast favorito? Uh! Pode colocar junto com o MadboxCast. Pode. Pode, pode, pode. Outfit ClubCast e MadboxCast. Legal. Ele só é irmão. Ele só é irmão. Ele só é irmão. Então, um é azul, o outro é rosa. É isso. Perfeito. É. Então, amiga, foi tão perfeito. Passou tão rápido. Foi tudo. Eu tô rindo até agora do chocolate. O podcast vai dar um corte disso muito engraçado. É. Mas, amiga, eu amei a sua participação. A gente tem um presente pra você. Ai, que lindo. Tem um presente pra você usar no Rio. Porque a gente sabe que não pode tomar sol no rosto, tá, mulher? Se você toma sol no rosto, você tá atrasada na vida. Então, toma sol no rosto. Eu, então, eu tenho sardinhas. Pois é. Você sabe que tem. É verdade. Eu tô aqui de protetor, né, de base. Então, tá tampada. Mas, gente, na praia elas... Pois é. Ai, que tudo! Um bonézinho! Ai, é perfeito. Vou ficar perfeita no Rio. Nossa, amiga. Deixa eu ajeitar. Ficou perfeita em você, amiga. Esse boné nasceu pra você. Nasceu pra esse look. Tá todo ornão. Amei! Perfeito! Amei, gente. Então, muito obrigada, Lulu. Lulu, Lulu. Lulu e Lulu. Fizemos uma dupla sertaneja. Te vejo no próximo episódio. Um beijo pra você. Beijo! Beijo, obrigada, gente. É incrível.